Oi, oi, oi! Hoje resolvi trazer um novo vídeo falando de uma palavra que é muitas vezes interpretada errado por nós brasileiros. Quando a gente pensa no significado literal dela, a gente se engana, e é a palavra actually. Não, é... actually... Actually, o que? É muito compreensível a gente errar isso, porque na maioria das vezes em inglês, quando a gente adiciona o sufixo li, a partícula li no final de uma palavra, ela ganha o sentido de mente. Pra dar um exemplo, ao invés de falar day e eu falar daily, day é dia, daily é diariamente. E aí quando a gente quer falar atualmente em inglês, a nossa tendência é falar actually, mas não rola, não funciona, porque actually em inglês tem o sentido de na verdade, na realidade ou então mesmo. mesmo, ainda inspirado pelos eventos do coronavírus, você poderia dizer pra alguém assim... Did you actually buy 100 rolls of toilet paper? Você realmente comprou 100 rolls de papel higiênico? Yeah dude, 100 rolls. Just in case. Actually, I did the same thing. Actually, I did the same thing. Na verdade, eu fiz a mesma coisa. Então repara que quando as pessoas começam uma frase com actually, provavelmente elas vão contradizer o que foi dito antes. Actually, I don't care for Meredith. Na verdade, pra ser sincero, eu não me importo com a Meredith. Mas então como é que eu falo atualmente em inglês? Se eu quiser realmente usar a palavra atualmente, o que que eu uso? Eu vou te dar duas formas de falar atualmente em inglês. A primeira é currently. Currently é atualmente, porque tudo que é current é atual. E a segunda palavra é nowadays. Nowadays é tipo hoje em dia. Currently, I have 100 rolls of toilet paper in my bathroom. I'm an asshole. Atualmente, eu tenho 100 rolos de papel higiênico no meu banheiro. Eu sou um babaca. That's it, everybody. Espero então ter ficado claro que actually você usa quando você quiser falar na verdade, realmente, de fato, mesmo. E quando você quer falar atualmente, você usa nowadays, hoje em dia. ou currently, como atualmente. See you in the next one. Tchau!